É da bola, aí eu não tirava o olho, nem tô tirando ainda, aí ele foi e botou o carro. Ah, não sei o que você ganhou. Ai, ô, senhor, vem dar com a cara aí, ó. Ai, cheguei. Poder, vem cá. É sério, não vai querer ou não? Vem a pegar. Pega a minha amada, que eu tô cansada. Amada, que eu quero que o senhor senta a cara ali. Essa blusa aqui é minha, que ela... Tu não me deu, Ricardo. Sai, tu quer que fique nua? Trouxe um presente pra... Deixa eu... É comida, ó. Vamos lá, aqui. Primeiramente, roupa pra lavar. É, menina. E trouxe também... Light, viu? Light? Oi, cara, eu não gosto de nada é light, não. Pelo amor de Deus. Meu Deus, não quero... É light, é? É light, os dois. Jogue no lixo, que aqui não gosta da light, não. Não, essa é a palavra, o palavrão. Sabor de beijinho, pô, Deus. Isso aqui. Light. Ele quer sabor de beijinho. Que é light. Jogue no lixo. É sério, pô, ele para de comer agora pra lavar a minha camisa. Chega de um pouco. Chega. Ó, Ricardo, eu vou levando de água pra comer. Agora eu tô ligando pra comer, eu não sei a cheia. Homem. Oxe, aí Deus, eu tô comendo em paz. Eu não quero nem confusão. Sai. Tá tomadinha pra... Pra tá comendo assim? Deixa eu ir pra você comer, pra tomar, cara. Ai, gente. Como é bom chegar em casa. Deixa eu ligar aqui a luz. Gente, como é bom chegar em casa, gente. Deixa eu comentar que a festa é pra vocês, gente. Então, é... Não teve homenagem. E se teve homenagem, eu não vi. É... É... Tô sem conteúdo real. Não sei o que eu vou fazer. Vou começar a ver ter minha cabeça na parede. Enquanto o tag espirrar, eu vou filmando, né? Não sei, não. Não vou fazer o que eu vou fazer da minha vida, não. Chegar, vou bater alguém na roupa, vou chocar o cabelo de alguém. Eu não sei. Isso é conteúdo real. Ah! Preste atenção. Deixa eu falar pra vocês. É... Como vocês, eu contava na farofa da GK, gente. Foi perfeito. Tipo assim, foi perfeita a farofa da GK. É... Então... Você sabe, hoje em dia, que... Dia que... É muito bom. Você inovar no sexo, né? Assim, eu vou falar sobre sexo agora. 100% de sexo. Eu tô sempre aqui divulgando uma universidade. A única universidade do Brasil, a única foi a... E a melhor coisa aqui é ser traída. Seu marido jamais vai deixar você pelo uma quenga. Preste atenção. Você vai... Assim, é muito bom. É muito... Ricardo, eu acho que eu nunca... Ó, Ricardo, não vinha pra cá, não, viu, Ricardo? Não tem esse negócio na minha cara, não, viu? Sai, Ricardo. Sai, mochi. Tu me chutou, foi? Chutei, mochi. Não vou chutar de novo. Não vou chover daqui na minha cara, não, viu? Não sou sua faleceira, de sua parada. Tá cheirando no seu fundinho, não. Mochi, sai, menino. Sai, que é o meu Deus. Cheira essa mão agora. Mochi, não tô chorando, não. Chato mal cheio, gosta de mal banho, rapaz. Oxe. O meu não fede, não. Meu Deus, eu fedei tanto. Mas que é pra lá? O teu não fede, não, pô, Deus. O teu cheiro, o teu buraco. Cheira. Meu buraco cheira. Oxe, não, meu Deus. O seu buraco fede demais. Aí, gente, fala que eu cheiro, mochi. Bru. Sai daqui, cebola. Então, como vocês sabem, eu não tenho o costume de tá lavando o rosto, botando creme, mas eu tô indicando a vocês, esse aqui, ó, ali, não sei se vai tá focando. Tô recomendo a vocês pra vocês usar no rosto. Então, eu nunca usei ele, mas como ele é 3 em 1, eu acho que ele é bom. Ele limpa, revitaliza, revitaliza, uniformiza e uniformiza a pele. Eu acho que é bom, entendeu? Aí, eu botei assim um pouquinho. Ó. Aí, eu boto aquilo assim. Aí, eu botei com aquele bichinho que todas as blogueiras estão usando, aquele que vibra. Sabe qual é aquele que vibra? Que eu vou... Não, gente, esse não. Não, esse aqui, ó, ali. Olha aqui pro lugar, olha. Olha, vendo? Olha, ele e merda é a mesma coisa, ali. Ele não faz nada, ó. Ah, ah, bota. Ah, ah. Pronto, já terminei. Tem mais o que fazer. Agora, eu jogo água na cara, ali. Vem aqui, ó, ali. Pronto. Lavar o óleo assim, ó. Vai ficar na tela, pronto. Lepei. Aí, você pega a toalha, gente. Como sabe que é rosto, rosto é um rosto, não é um rosto. Tem que ser com cuidado, ali. Batidinhas leves. Pronto, secou. Olha, pode ir pra lá, pode ir pra lá. Ô, pode ir. Eu tava gravando lá em cima, aí tu no fundo atrás. É sério, tu não já se telefone grava depois? O senhor no fundo, eu não tenho que botar lá em cima. Porra, tu sai daqui, ó. Os meus cunhão sonham o jeito, viu? Aí já é demais, uma coisa dessa. Então, tu tá lá em cima. Então, pode falar macho. O senhor não vai falar macho, não. A boca é minha. O senhor não vai falar macho, não. O senhor não vai falar macho, não. Podiga. Você desliga. Não pode ligar nada não, menino. Só da gente. Oxe, a porta é que o telefone é meu. Não, a cara é cada uma. O que é? Também. Esse não já tá aqui mesmo, se eu falasse mesmo. Não tem que dar outro telefone. A tua vida é meio de pornô. Mota no histórico. O que foi? Sai! Não adianta. Não tem porra nenhuma. Sai, sai do meu quarto. Sai, ó. Não tem caralho nenhum, não, gente. Só tem ônibus. Ó, eu vou agora ficar na tua cara. Eu tava domindo. Gente, eu com isso. Vamos se levantar aqui. Tem o controle disso. Sai da cama. Vá, vamos. Então, vá. Bota esse caralho de asa. Bota lá, vá. Não, gente. Não tem porra nenhuma. Só sai do meu quarto. Sai, ó. Não tem caralho nenhum, não, gente. Só tem ônibus. Ó, eu vou agora ficar na tua cara. Ai, meu Deus. Que noite maravilhosa, gente. Vamos, vamos. Cadê, querido? Meu quarto? Oxe. Vamos. Tu não vai se arrumar, não, é? Eu já tô... Tá certo, tá? Quando eu tô arrumada, Ricardo. Homem, tá maluca? Vai colocar a roupa pra gente ir, poder. Corta, tá bom, teu rabo. Eu tô com roupa. Oxe, essa roupa que eu vou. Oxe. Cadê que eu vou? Cadê que eu vou? Olha aqui. Acabou, não, é? Não. Oxe. Como é que não é uma louqueira? É poder? Sério, Ricardo, vou... Ai, minhas amigas bonitas e ricas não andam assim, não. Vocês aqui são todos putas. Tão putarada. Tudo pega dinheiro. Sai daqui ou não. O dinheiro é meu. Eu faço o que eu quero. Chega o meu quarto. Tá com isso, gente. Olha pra isso. Tenho que desfazer essa. Tenho que desfazer essa. E essas coisas todas feitas, graças a Deus. Ótimo. E outra coisa, você não vai, não. Vai não, é sério. Pelo carro, você não vai no meu. Eu não vou, não. Eu não vou, não. Eu vou levar uma facada, foi? Nas bochechas, ó. Tá muito vermelho. Tá saindo sangue. Isso não é vermelho, não. É isso aí. Isso é um blanche rosa. Você botou demais. Eu não tinha bebê. Cadê a Bruna, a quenquinha, antes de ser aqui? Bebê, bebê, bebê. Gente, eu tô chegando aí, não vou... Só escovar os dentes e lavar os pés. Tchau, eu não vou lavar não, que ninguém vai comê-lo não. Ele vai cheirar. E tô indo aí, pra o outro, são do Únicos. Combinado foi 10 horas, eu tô inteiro. Ah, não tô vendo. Ela já podia acabar aí, não. Tá sério, ué? Parece que tem coisa machuca aí. Ih, tu tá ficando. E é gostosa, pode? Tá, já podia ficar melhor, é o maior delícia. Deixa eu arrancar aqui. Não, Ricardo! Ô, Ricardo, não tava bom de arrancar, não, Ricardo! Oxi! Vamos pra tu provar, menina. Eu não quero o Ricardo tá vendo, Ricardo. Que não há problema. Caralho! Ei, menina, isso é isso. Choque! Ai, tai, tai, que chato! Ai, que preguiça de forrar essa cama. Ô, poder! Vem forrar a minha cama! Botar 50... Eu vou lhe dar 50 reais, vem! Cadê? Venha, menina, eu vou lhe dar 50 reais! Cadê? Aí, a cama. Vendeu o dinheiro. Vai, menina! Eu vou lhe dar 50 reais, corre! Eu vou lhe dar 50 reais, corre! Eu vou lhe dar 50 reais! Você vai, viu? Pode borrar um jeito aqui. Vou lhe dar. Deixa eu ver como ficou. Pronto. Dia 20, eu lhe dou 50 reais. Oxi, cato! É sério. Olha, cato, tu tá doido. Dia 20, eu vou dar agora, sai. Não vou sair, não. Sai daqui! Não, vou sair daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! O que que é isso? Vou poder! Olha, uma mulher tá perguntando se tu é solteira, que quer namorar contigo. Oxe! Foi! Não, minha filha! Eu tô solteira aqui. É, mas você é lésbica também. Eu sou nã, nunca vou ser nã. Vocês estão preparando pra ver o meu look da presença? Sério, gente, vai parar o Brasil. Olha essa roupa. Olha essa roupa. Eu quero chegar primeiro. Gostou da minha roupa? Vai ter barra de funk lá, fantasia lá. É o quê? É barra de fantasia lá. Olha aí, é difícil. Mulher, fecha o olho, cara. Só tem essa roupa, é? Olha. Você só tem essa? Olha, tudo que é esse bicho. Tudo que eu vou solteira ela. Parece com o Nemo, ela. Ô, ô, Cau. Ô, Cau, fecha o olho aí, Cau. Fecha o olho aí, Cau. Olha, mulher, quem fez uma maquiagem, hein? Eu mesma própria. Quem quiser contratar uma maquiadora? Por isso que eu estou vendo. Tá toda uma parada. Vem cá, mulher. Olha, isso não é foda mesmo, mulher. Tu só vai aqui se marcar junto. E você também. Vai ter desistido, Cau. Vai trocar de roupa, vou fazer pra gente logo. E quem mais caldo? Vai trocar a gente, mas... Ah, não tem nessa. Olha, fica por vista a foto. A mulher é tudo bonita lá na festa da GQ? A cara não é mala, só com pele e osso, com dito e podre na boca. A mulher não tem nem um dedo de boca, não tem nada. A mulher não tem um dedo de boca, não tem nada. A mulher não tem um dedo de boca, não tem nada. A mulher não tem um dedo de boca, não tem nada. Mentira, a mulher... Peraí, Bruno, abre aí, Bruno. A mulher é bem assim, ó. Tudo que? Foda. Eu não, meu filho. A gente é natural, hein, cara? A gente é natural do rei. Tu quer dizer que a Marina é feia, mulher? É, eu não quero ver pra gente, não, mulher. A cara é natural. A cabeça é só... Uma natural feia. Uma natural feia. Chupando. Vai pra onde tu, hein? Vai pra um baile funk de fantasia, hein? Olha, Cal, só tem duas coisas feias tu, olha. O corpo e a cabeça. O corpo e a cabeça. O corpo e a cabeça. Ela só tem dormir, tá aí, só. Vamos ver. E a... A chinaldinha. O cara quer, o cara quer. É o que eles querem. É o que eles querem. É o que eles querem. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tava paqueirando o cheiro da dona do futebol mercado. E eu não sou, hein? Eu tô aqui pra trabalhar, né? Tadê, Bruno? Gente, olha, eu vim tudo bem, meu amor. Gente, olha, eu vim aqui conhecer o supermercado São Domingos aqui, o novo. Eu vim a Vitória pegando as coisas, botando no bolso a sua vida, vou atrás dela. Gente, e a Slova tá aqui representando. Já provou? Gostou? Pois, tá bom demais. Todo dia eu vim aqui, cara. Todo dia. Gente, e Slova aqui, repara, gente. E Slova vai dominar o mundo, viu? Ah, eu quero tocar o tomate também. Eu quero a azul. Eu amo, gente, a Blue Belgrade. Tem Blue Belgrade, Slova, tem de maracujá, tem a de limão, tem frutas vermelhas. Aqui, viu, gente? Eu sei o que você ia comprar. Acabou? O movimento foi, óbvio. Eu quero ir na santa, eu quero ir na santa. Eu quero ir na santa, eu quero ir na santa. Eu quero ir na santa, eu quero ir na santa. Eu quero ir na santa, eu quero ir na santa.